Olá, chegou o seu Boletim Suprem Boas Notícias, sua dose semanal de positividade. Antes de conferir os melhores acontecimentos do Brasil e do mundo desta semana, já deixe o seu like neste vídeo e compartilhe este conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a Boas Notícias. TV Suprem, para uma nova consciência, uma nova televisão. Uma prática simples pode ter um grande impacto no combate à fome, evitar o desperdício de alimentos. Aqui no Brasil, 30% dos alimentos produzidos no país acabam sendo jogados fora, o equivalente a cerca de 46 milhões de toneladas de alimentos por ano. Essa quantidade de alimentos jogados fora poderia matar a fome de muita gente. A boa notícia é que algumas iniciativas ao redor do mundo estão surgindo para dar um novo destino aos alimentos que seriam descartados e minimizar a situação de vulnerabilidade alimentar que muitas pessoas se encontram. Enquanto a insegurança alimentar e o desperdício de alimentos continuam a ser desafios globais, iniciativas locais estão surgindo com abordagens criativas para enfrentar esses problemas de frente. No Reino Unido, o restaurante The Long Table, localizado em Gloucestershire, no Reino Unido, está redefinindo a maneira como vemos a alimentação. Com um modelo pioneiro de pague o quanto puder, o restaurante tem alimentado milhares de pessoas a preços abaixo do custo, ao mesmo tempo em que resgata toneladas de alimentos destinados ao lixo. Priorizando salários justos para os funcionários e apoiando produtores locais comprometidos com a sustentabilidade, o The Long Table busca ser mais um combatente para questões complexas como a fome. Enquanto isso, do outro lado do mundo, em Broken Hill, na Austrália, o mini supermercado The Pantry está fazendo sua parte para tornar os produtos básicos mais acessíveis para os residentes locais. Estabelecido pela provedora de habitação social Home & Place, o The Pantry oferece uma variedade de itens domésticos a preços reduzidos, em parceria com o Food Bank, a maior instituição australiana de combate à fome. Segundo o The Pantry, a iniciativa visa aliviar o fardo financeiro de muitos residentes e promover um impacto positivo em toda a comunidade. Embora geograficamente distantes, esses dois empreendimentos compartilham uma visão comum, fornecer acesso a alimentos de qualidade e combater o desperdício. Milhares de indígenas se reuniram em Brasília para o acampamento Terra Livre, que é considerado o maior encontro de povos originários do mundo. Os grupos reforçaram o pedido pela demarcação de terras. Este ano, o acampamento realizou sua vigésima edição e recebeu uma homenagem solene na Câmara dos Deputados. A nossa equipe esteve presente e traz todos os detalhes para a gente. São mais de 500 anos da história de um povo que não podemos definir no singular. São indígenas. No plural. Sim, com mais de 300 etnias e 274 línguas das quais o tempo deixou no anonimato e durante anos tiveram sua história reduzida a estereótipos. Com a bênção dos seus ancestrais e a força da mata, eles protegem a sua existência, a sua linhagem e defendem sua casa, a terra mãe. E é por isso que o acampamento Terra Livre foi criado, para preservar o território dos povos originários e mostrar ao mundo a sua realidade. O ATL, como é chamado, chega à sua vigésima edição, com o maior encontro de indígenas do Brasil. A demarcação de suas terras é um direito garantido na Constituição. Indígenas de diversas partes do país se reúnem em Brasília para cobrar a homologação dos solos que ainda não foram demarcados. Defender o território indígena é defender a vida. E não só a vida dos povos indígenas, mas a vida de todo esse Brasil que precisa ser respeitado. E nós somos os povos originários e os nossos anciãos não precisam mais aguardar para que essas políticas sejam executadas e implementadas. São 20 anos do acampamento Terra Livre. E para celebrar a data, uma sessão solene aconteceu aqui na Câmara dos Deputados. A deputada Célia Chacriabá ressaltou que é importante homenagear, escutar, dar voz e sempre lembrar daqueles que estiveram aqui desde o início, os povos originários. A aldear a política é ter mais lideranças indígenas no poder. E isso também faz parte de seus ideais. Porque nós somos o povo que resiste pela força do cantar. Antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do cocá. Nós somos povos originários, nós somos povos de 1500, mas nós somos principalmente o povo do presente. Além do apoio de outros parlamentares. É algo grandioso, gigantesco, potente para tentar também chamar a atenção da sociedade, mais a atenção do parlamento brasileiro, para que olhe para a agenda dos povos indígenas, para que olhe qual é a discussão que precisa entrar na ordem do dia, para garantir a de direitos básicos, para o enfrentamento de um genocídio, de uma brutalidade que acomete os territórios indígenas no Brasil hoje, que não é mais aceitável, nunca foi aceitável. E nos dias de agora, é ainda mais inaceitável, mas ainda é uma realidade brutal, que o povo brasileiro, não só os povos indígenas, o parlamento brasileiro precisa se unir para enfrentar. Os povos originários seguem resistindo à dinâmica e ao tempo dos colonizadores, que estabeleceram leis que não contemplam direitos dos primeiros ocupantes deste país. De olho no aumento de casos de dengue no país, o Instituto Butantan está produzindo uma vacina de dose única contra quatro sorotipos da doença. As informações são da repórter Marisol Cadiege. O Brasil pode ter em breve uma vacina contra a dengue com dose única. A boa notícia vem do Instituto Butantan, que após décadas de estudo apresentou o imunizante com eficácia de até 80%. Batizado de Butantan DV, a vacina protegerá contra quatro sorotipos da doença. Todo o trabalho é realizado pela equipe do Butantan, de produção, de avaliação de dados, de avaliação clínica e mais 16 centros de pesquisa espalhados pelo país, coordenados pelo Butantan. A investigação envolveu cerca de 17 mil voluntários saudáveis ou que tenham uma doença clinicamente controlada. Essas pessoas foram separadas em três grupos etários, de 2 a 6 anos, de 7 a 17 e de 18 a 59 anos de idade. O resultado é reconhecido como um dos principais deste ano na área de vacinas do mundo e que traz para o país autossuficiência, protagonismo, capacidade de desenvolvimento local, recursos, investimento e desenvolvimento tecnológico. A expectativa do Instituto é que o pedido de registro seja submetido para análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em julho deste ano, e que a Butantan DV esteja disponível nos postos de saúde até o início de 2025. Atualmente, a vacina aplicada no Brasil contra a dengue é indicada em duas doses e inicialmente para pessoas entre 4 e 60 anos. Já a Butantan DV deverá ter sua distribuição reforçando em 12 única e para crianças a partir dos 2 anos de idade. Uma descoberta recente feita por cientistas da Agência Nacional de Pesquisa e Inovação da Indonésia está gerando grande expectativa no mundo da conservação ambiental. Um fio de pelo com DNA descoberto pode indicar a possível existência do tigre de Java, uma espécie considerada extinta há 16 anos. De acordo com os pesquisadores, a análise do DNA do tigre de Java trouxe esperança de que a espécie ainda possa estar presente na natureza. A descoberta foi documentada na revista Oryx e agora os cientistas planejam realizar mais pesquisas e testes, além de coletar informações da comunidade local para confirmar o achado. Acredita-se que o tigre de Java tenha sido extinto na década de 1980 devido à caça ilegal e à perda de habitat em Java. No entanto, relatos de moradores locais sobre avistamentos da espécie ao longo dos anos têm mantido viva a esperança de sua sobrevivência. A análise de DNA comparou a amostra de pelo encontrada com o material de um tigre de Java coletado em 1930 que estava guardado em um museu na Indonésia. Os resultados indicaram semelhanças significativas com outras espécies de tigres. O DNA encontrado se assemelha em 95% com os leopardos de Java e quase 98% com o tigre de Java. Embora as descobertas tenham sido recebidas com entusiasmo, alguns especialistas expressaram a necessidade de mais evidências para confirmar a presença da espécie. No entanto, se for comprovado que o tigre de Java ainda existe, isso terá importantes implicações para sua conservação, tornando-o um animal protegido e exigindo esforços conjuntos de conservação. Segundo os cientistas que analisaram o DNA, o possível retorno do tigre de Java oferece uma nova esperança para a biodiversidade da região e destaca a importância da preservação dos habitats naturais e da cooperação entre diferentes partes interessadas na conservação da vida selvagem. Inclusão social e valorização da cultura surda por meio da arte. Esta é a proposta do grupo de teatro Expressomos, a verdadeira expressão do corpo com atores surdos e ouvintes atuando juntos pela inclusão. Confira na reportagem de Isabela Souza. Expressomos é um coletivo de múltiplas linguagens artísticas, composto por pessoas surdas. Além das apresentações culturais, o grupo oferece oficinas de formação artística e cursos de libras com ênfase em saúde e cultura e se apresentam em diversos espaços da cidade. Então, hoje, a cena de arte em Brasília, ela não tem muitos surdos. A gente precisa ampliar esse campo de profissionais. Então, o nosso objetivo, por exemplo, é fazer oficinas artísticas de teatro, palhaçaria, islã, expressões corporais, movimentar essa cena e ver esses artistas sendo encontrados, né? Expandir essa cena cultural. A arte precisa ser acessível. É nisso que o grupo Expressomos se inspira. Há um ano vem juntando cultura com inclusão, oferecendo espetáculos inclusivos, tanto para ouvintes quanto para surdos. Mas a gente quer que a arte surda seja também consumida pelo público ouvinte. Porque muitas vezes a gente divulga e o público acha que não vai ter espaço para ele assistir. A gente quer evidenciar que a língua de sinais está presente, mas a gente quer que o público ouvinte consuma essa arte local que está sendo produzida. E aí, por isso, o nosso espetáculo sempre tem acessibilidade total garantida, tanto para o público surdo, como para o público ouvinte. Teve várias apresentações no Teatro dos Ventes, que é a casa que nos acolhe. A gente faz residência artística lá. Muito obrigado a esse espaço que nos acolhe. Em sua estreia, Express Somos recebeu um público recorde no Teatro dos Ventos e se apresentou para mais de 2.300 pessoas no DEAFES Festival e na Fiocruz. No currículo, constam apresentações de festivais regionais do DF e nacionais, como o maior congresso de arte e acessibilidade do Brasil, ocorrido no Acre em 2023. Além disso, no audiovisual, produzem vídeos de dança, performance e curta-metragem. Felipe Lond e Diego Silva têm como principal inspiração as divas pop e trazem isso aos palcos. Então a gente quer mostrar a expressão, a poesia, o sentimento de como que o surdo sente. Como é que o surdo percebe a música? Por exemplo, ele consegue perceber se o ritmo está lento, está rápido. Na dança, ele consegue perceber o tipo de ritmo. E ele consegue perceber isso a partir de como esse corpo dele percebe. E cada um de nós temos também as nossas divas. Temos a Beyoncé, a Ruj, a Rihanna. São várias divas. Então é uma alegria incrível, indescritível, porque os surdos são capazes, eles têm esse poder de mostrar essa arte. Diversas maneiras. A gente tem dança, teatro, performance, coreografia, a pose. São várias linguagens artísticas que a gente utiliza. Então como é que a gente recebe, como é que a gente percebe esse ritmo? Ele tem nuances. Então alguns surdos são oralizados, outros menos, mas a gente capta como? Pela percepção visual. Essa intimidade que a gente tem dentro dessa percepção rítmica, a partir dessa identidade visual. E é assim que a gente se expressa aqui no Grupo Expressomos. Thalia Silva e Samuel Melo são os convidados especiais dessa nova edição. Com muito bom humor, eles contam um pouco sobre esse espetáculo e suas perspectivas. Então quando eu vim participar do Expressomos, eu tive uma curiosidade em conhecer o grupo. E eu sempre percebi, tive uma facilidade em perceber como, por exemplo, em representar as pessoas, por exemplo, em copiar, fazer mímica das pessoas. Às vezes até mesmo para provocar os colegas de trabalho. Então eu sempre fazia isso no meu dia a dia. Aí quando me convidaram para participar como palhaço, para fazer oficina de ator, eu adorei essa oportunidade. E a gente criou uma peça chamada Absurdo, que era uma peça de comédia, que foi muito interessante porque foi um desafio para mim fazer isso. Eu era o principal protagonista. Foi uma experiência maravilhosa. E agora a gente está produzindo o Magic Queen, que é uma surpresa. Vocês só vão ver lá no festival, onde a gente vai se apresentar em maio. E é isso. Então a gente faz vários exemplos de provocações entre a gente. Então tem sido uma conquista para a gente sentir esse poder, essa felicidade que a arte nos proporciona. E estou aprendendo também performance teatral, para eu poder entender também como é que é esse desafio para mim. Eu preciso buscar muito, conhecer mais com intimidade esse lugar artístico, esse teatro. e às vezes eu percebo que até a ansiedade, o estresse, ele some, porque no lugar da arte parece que ela me pulsiona, me traz uma novidade de um lugar que eu não conheço ainda. Então isso ajuda a silenciar muita coisa, ajuda a lidar melhor com diversos sentimentos que às vezes ficam confusos em mim. Então eu tenho a esperança que o surdo vai conquistar mais espaços na sociedade, na comunidade, e é por isso que eu luto. O grupo se apresenta no Festival de Cultura Inclusiva do DF no dia 18 de maio na Cachoeira do Urubu, Lago Norte. Para mais informações, acesse as redes sociais do Grupo Expressomos e fique por dentro de tudo. O surdo é capaz, surdo em cena, arte surda, expressividade corporal, Expressomos! Uma vitória inédita que reforça o nome do Brasil no cenário científico. O país saiu vitorioso no maior torneio de robótica do mundo, que este ano aconteceu em Houston, nos Estados Unidos. No total, os estudantes brasileiros conquistaram nove medalhas. Confira! O Brasil é campeão mundial de robótica de 2024. O país levou 144 alunos de escolas públicas e particulares de dez estados. Os brasileiros trouxeram para casa no dia 20 de abril sete prêmios técnicos e conquistaram o primeiro e segundo lugares na modalidade de estudantes entre nove e dezesseis anos. e desta vez, com a maior delegação já enviada, os brasileiros fizeram história. O primeiro lugar foi conquistado por oito integrantes da equipe Los Atômicos, delegação de Araras, interior de São Paulo, que subiu ao pódio na categoria de robôs de Lego. A segunda colocação ficou com outra equipe paulista, desta vez, da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. O Mundial de Robótica acontece anualmente e reúne cerca de 15 mil estudantes entre seis e dezenove anos vindos de cinquenta países. A primeira edição do campeonato aconteceu ainda em dois mil, na cidade de Houston, nos Estados Unidos. O Brasil trouxe mais seis prêmios. Além de carregarem a marca Made in Brasil, a molecada trouxe os prêmios Projeto de Inovação, Espírito de Equipe, Controle do Robô, Time Estreante e a apresentação do pôster. Durante cinco dias, Brasília será a capital mundial do vôlei de praia. A expectativa é que o Circuito Mundial de Vôlei de Praia atraia mais de cinquenta mil pessoas à capital federal. Quem traz os detalhes da programação do evento é o repórter Rafael Stegleder. O Distrito Federal está prestes a sediar um dos eventos esportivos mais aguardados do ano, a etapa elite de Brasília do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, que acontecerá entre os dias primeiro e cinco de maio. O governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, está investindo cerca de cinco milhões e meio de reais para tornar possível a realização do evento, que terá entrada gratuita. O principal objetivo por trás desse investimento é garantir que o evento seja acessível para toda a comunidade do DF. Além da etapa elite do Circuito Mundial, Brasília também está sendo palco da etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Bete 7K, que acontece até o dia primeiro. A expectativa é que cerca de cinquenta mil pessoas participem dos dois eventos, reunindo atletas, espectadores e entusiastas do esporte de todo o país. Essa será a primeira vez em 23 anos que Brasília receberá um circuito mundial de vôlei de praia. Segundo a Secretaria, a realização desses eventos não apenas promove o esporte e o entretenimento, mas também traz benefícios econômicos significativos. Segundo informações da organização, a movimentação gerada pelo evento impactará positivamente setores como hotelaria, comércio e serviços, fortalecendo a economia local. Brasília, conhecida como a capital administrativa e política do Brasil, também está se consolidando como uma referência no cenário esportivo nacional. Nos últimos anos, a cidade tem sediado uma série de competições importantes na tentativa de reforçar o próprio potencial como um centro esportivo de destaque. Os eventos serão realizados nos estacionamentos 12 e 13 do Parque da Cidade. Que Brasília recebeu pessoas de todo o país para trabalhar na construção da cidade, disso a maioria das pessoas já sabe. Mas e as outras narrativas que compõem a rica história de Brasília? Você conhece? É nesse contexto que surge a exposição Outras Brasílias. Conheça Contra-Narrativas e Memórias Sensíveis da Capital Federal, que está em cartaz no IFAM. Em uma parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, o projeto de extensão da Universidade de Brasília Outras Brasílias traz para o público do Distrito Federal a exposição Outras Brasílias, Memórias Sensíveis e Contra-Narrativas. O objetivo é trazer à tona as histórias de construtores e de construtoras de Brasília que, de alguma forma, não constam nos livros que mencionam as obras do Plano Piloto, área central de Brasília. Brasília, a cidade foi erguida com a participação de indígenas, mulheres e tantos outros trabalhadores que vieram de todo o Brasil para deixar suas marcas nesta Brasília, lugar de poder e decisões. São essas ou essa história única que nos mostra a exposição que tem como coordenadora e curadora a professora de História da UNB, Cristiane Portela, que explica que, depois de mais de seis décadas de inauguração de Brasília, existem fontes e abordagens diversas produzidas a partir de pesquisas de diferentes campos de conhecimento que permitem questionar a história única que foi construída oficialmente desde o governo de Juscelino Kubitschek. A exposição conta com 30 painéis emoldurados em papel fotográfico e diversos materiais informativos. É, sobretudo, falar sobre o trabalho e o surgimento de cidades de vida, de luta e de repressão. É a história de mulheres como Zenaide, Suzana, Maria Olímpia, Maria Domingas e Conceição. Na verdade, esse trabalho surge, a gente pode dizer que há 20 anos atrás, na minha atuação na educação básica ainda em escolas públicas da Secretaria de Educação, desde 2005, e ali eu percebo que os estudantes, principalmente das periferias do DF, se reconheciam muito pouco naquela história mais contada sobre Brasília. então, a exposição, ela começa dali e a partir da Universidade de Brasília, desde 2018, a gente tem feito reflexões em torno desses eixos que pensam a história do DF a partir de uma perspectiva crítica. A maior parte do acervo, das fontes que estão aqui na exposição, fazem parte do acervo do Arquivo Público do Distrito Federal, então lá é um lugar que guarda de uma forma muito interessante as fontes relacionadas à história do Distrito Federal. Então, a gente começa essa pesquisa pelo Arquivo Público, mas vai também percorrendo outras fontes. Essa fotografia, por exemplo, que está no Totem ali é uma mulher indígena, uma mulher que, pelo fenótipo, a gente sabe que é uma mulher timbira, de um povo que hoje vive na região do Tocantins, alguns povos que são timbira e que vivem na região do Tocantins, mas a gente não tem o nome dela exatamente. Então, de alguma maneira, a exposição é também uma tentativa de dar visibilidade e conseguir reconhecer os nomes, as histórias dessas pessoas que muitas vezes ficam secundarizadas nas histórias mais conhecidas. A exposição Outras Brasílias, Memórias Sensíveis e Contra-Narrativas está no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tem visitas previamente agendadas que são guiadas. A exposição vai até 14 de junho e recebe seu público sempre de segunda à sexta-feira, das nove horas às dezoito horas. E ela também é interativa e tem mecanismos como esse, que é um aparelho MP3 conectado a um telefone. E aqui, a referência sonora é um trecho do filme O Dia Que Não Acabou de Marcelo Emanuel. Uma referência para nós aqui de Brasília daquele que realizou o Cine Brasa. E com essas notícias que nos enchem de esperança, vamos encerrando o nosso Boletim Supreme desta semana. Mas você está convidado a continuar no nosso canal. Tem muito mais conteúdo inspirador e positivo por aqui. Aproveite para se inscrever, compartilhar e curtir os nossos vídeos. Eu fico por aqui. Até mais! Música 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 Música